Tem opções para todos os gostos, e o melhor, para todos os bolsos. A partir de agora, você confere dicas de presentes para agradar a mulher amada, seja ela a esposa, mãe, a irmã ou até mesmo uma amiga. Durante a semana, a expectativa de aumento nas vendas no comércio limerense é de 10% em relação ao ano passado. Para esta rede de lojas, o crescimento nesta época varia entre 7% a 9%. O gerente explica que a data é especial, assim como em outras, e para agradar os clientes, eles acabam apostando em parcerias e promoções. No dia das mulheres, a gente faz tudo algo especial, entende? Então, nesse ano, a gente está se programando, nós temos aí o pagamento, que é a partir de amanhã, a partir de hoje já tem o pagamento dentro das lojas, né? Então, a pessoa já está com um pouco mais de dinheiro, então já tem condições de estar comprando alguma coisa para as mulheres. E eu fui em busca do presente ideal para você, telespectador, presentear a mulher que te orgulha. Uma opção pode ser as roupas e os conjuntos femininos. Nós vamos mostrar agora que com pouco dinheiro é possível presentear as mulheres nesta data especial. Vou conversar com a Franciane, ela é vendedora desta loja. Franciane, vamos supor, com 50 reais, é possível formar aí um presente bacana para elas? Sim, é possível. A gente está trabalhando agora para especial só para a mulher mesmo. A gente tem essa calça que está R$ 49,90 e com mais R$ 19,90 você leva o look completo. E nossa busca pelo presente ideal não para por aí. Para aquela mulher apaixonada por chocolates, tem opções variadas. A começar pelas lojas que já estão vendendo os produtos de Páscoa. Nesta loja, por exemplo, é possível comprar trufas por R$ 99,00 ou kits que variam de R$ 12,90 até R$ 30,00. Além também das opções de cestas prontas. Agora a nossa dica vai para você que quer presentear uma mulher vaidosa, que gosta de cosméticos e de andar perfumada. A gente tem várias opções de preço, do mais alto aos mais baixo, perfume, linha completa. Tem várias opções mesmo para a mulher. A linha de maquiagem é reformulada em todas as estações, então ela sempre tem coisas novas, lançamentos. A gente tem desde sombra, batom, blush, kits, tudo bem completo mesmo. Como a gerente disse, o perfume é carro-chefe nas opções de presentes. As vendas neste setor superam um aumento a cada ano de 20% a 30%. Mesmo com grande movimento no comércio, a data ainda não entrou no calendário das grandes vendas do ano no setor varejista. Mas vem se destacando. A proprietária desta loja de arranjo de flores artificiais está no mercado com um segmento há mais de 15 anos. Para ela, o Dia Internacional da Mulher, Dia das Mães e Dia dos Namorados balançam as vendas. Para as mulheres, ela recomenda os vasos prontos. Mas tem muitas outras opções. E o diferencial daqui está na qualidade e na durabilidade do presente. Existe já uma grande tendência de substituição do permanente pelas naturais, pela durabilidade, pelo preço. Depois da correria das compras e da entrega dos presentes, nada melhor que complementar a data delas com um almoço ou até mesmo um jantar. Fechando assim com chave de ouro. No almoço eu tenho os dois salões que estão livres. À noite eu tenho o salão maior reservado e o salão menor está livre para atender o público. Gostou? É simples. Toda essa programação que mostramos é possível fazer com menos de R$ 200. No começo da matéria você viu dicas de roupas. Aquele conjuntinho básico custa R$ 50. Depois fomos até a loja de chocolates. Cinco trufas que você comprar custam cerca de R$ 5. Na loja de perfumes, uma loção básica e simples, você pode encontrar por até R$ 40. As flores, com R$ 35, dá para comprar um lindo e belo vaso de arranjos artificiais. E para encerrar um bom almoço ou jantar, gira em torno de R$ 19,90 o quilo por pessoa. No caso, colocando na lista duas pessoas, quase R$ 40. Fechando nossa conta, o total de todos estes presentes dá o valor exato de R$ 170. Mas você pode optar por escolher apenas um destes. O importante mesmo é lembrar da data e homenagear a mulher especial da vida de cada um. E também a todas as mulheres. Ser mulher é ser guerreira. É gerar, é dar continuidade. Eu acho fantástico. Mais do que merecido essa homenagem. É gerar, é gerar, é gerar, é gerar.